Bom, começando então, pessoal, o nosso quinto encontro do Grupo de Estudos Oswaldo Aranha. Obrigado, Nicola, Júlia e Miguel, pela participação aqui. Hoje, então, depois de duas semanas, né, que ficamos sem o Grupo de Estudos, eu estava com saudades, imagino que vocês também, né? Então, hoje o nosso quinto encontro da obra de Eduardo Halleckar, 20 anos de crise, é o sétimo capítulo, A Natureza da Política, que será apresentado por mim, e depois, em seguida, o Nicolás apresentará o poder na política internacional. Seja bem-vinda, Giovanna. Pessoal, ficará restando para a conclusão do livro, e evidentemente eu quero concluir esse livro em 2024, acredito que vocês também, né? O capítulo 9, A Moral na Política Internacional, capítulo 10, Os Fundamentos da Direita, do Direito, desculpa, capítulo 11, A Inviolabilidade dos Tratados, capítulo 12, A Solução Judiciária dos Litígios Internacionais, capítulo 13, Mudança Pacífica, e capítulo 14, As Perspectivas de uma Ordem Internacional. Tudo bem, Giovanna. Ao final, então, vamos fazer essa divisão já, pessoal. O que eu proponho para a gente matar em dois encontros? Fazer o capítulo 9, 10 e 11 para a próxima semana, tudo bem? O que vocês acham? Pensem até o final do grupo, do grupo de hoje, no encontro de hoje, e depois o capítulo 12, 13 e 14, na semana seguinte, para a gente já concluir, se não tiver enganado, no mês de novembro. E aí vocês já ficam livres do grupo de estudos, pelo menos em dezembro, e a gente, se tudo puxar lá, a gente retorna. Perfeito, Nicolas, muito bom. Já vou colocar o teu nome aqui, então, As Perspectivas de uma Ordem Internacional. Nicolas. Show. E aí, evidentemente, também, Nicolas, fica convidado também, evidentemente, para você, mesmo já formado, graduado, bacharel em Relações Internacionais, se quiser continuar participando do grupo, das leituras, será um prazer, um privilégio tê-lo por aqui. O convite também estende a todos vocês e a todos também, que, porventura, queiram participar do grupo no futuro, seus colegas, seus amigos, enfim, e com a vontade também para convidar, talvez, alunos também, não de Relações Internacionais, para que a gente possa ampliar a discussão. Eu já coloquei aqui o capítulo 14, As Perspectivas de uma Ordem Internacional, o Nicolas, e aí, depois, então, a gente define os demais, então. Vamos lá, então, começar? Eu fiquei encarregado, incumbido de fazer a leitura do capítulo 7, não só a leitura, mas também apresentar para vocês a natureza da política. Eu digo para vocês que, então, na edição que vocês também estão lendo, pessoal, é da página 127 à página 124, é um preço extremamente curto, é uma opção bem curta. É interessante também chamar a atenção de vocês que a parte 3 é política, poder e moral, ele vai acrescentar esse dispositivo, esse aspecto da moralidade nas relações internacionais. Então, a parte 3 tem tanto a natureza da política como também o capítulo que vai ser apresentado pelo Nicolas, o poder na política internacional. Bom, ele começa, então, natureza da política, capítulo 7, na página 127, ele faz uma afirmação extremamente categórica. O homem sempre viveu em grupos. Claro que a gente, partindo dessa premissa, dessa afirmação categórica, é uma afirmação já embasada em Aristóteles, quando Aristóteles fala a respeito do zoom político, de ser um animal social, um animal político e, evidentemente, meus caros, eu gosto muito da tradução do grego que ele diz que nós temos, então, uma tendência inata, um instinto natural de sociabilidade, de politicidade. Eu acho importante destacar isso para vocês. É um instinto natural, não é algo artificial, é algo que já está inato na nossa natureza. Isso, muito bom, Nicolas. E aí, ele faz essa afirmação categórica, o homem sempre viveu em grupos, e aí ele vai reiterar essa afirmação categórica dizendo, por quê? Por que ele vive sempre em grupos? Porque existe a família. E aí ele faz uma outra afirmação interessante. Se existe a família, a família existe para a manutenção da espécie. E aí ele começa a fazer um resgate histórico, que desde os homens, homens sapiens, e os tempos mais primitivos, esses grupos sempre impermanentes, maiores do que família simples, eram uma forma de regular as relações entre os membros. E aí, interessante, ele tem essa fase impactante que ele reitera com essa argumentação da família ser uma forma de manutenção e perpetuação da espécie. Ele volta lá, mais ou menos, o que antigamente diziam de pré-história, hoje já não se utiliza mais esse termo, mas aí ele fala que sempre existiram famílias simples e que de certa forma era uma forma de regular as relações entre seus membros. Aí ele entra o dispositivo da política, que a política lida com comportamentos dos homens em grupos permanentes ou semipermanentes organizados. E aí ele fala que todas as tentativas de se deduzir a natureza da sociedade do suposto comportamento do homem em isolamento, aí ele fala assim, ele é bem taxativo, são puramente teóricas, já que tal homem, tal ser humano nunca tem existido. Aí ele cita o nosso clássico autor, o Aristóteles, que lançou fundamentos desse pensamento fundamentado sobre a política quando declarou que o homem é um animal político. Interessante, peguei esse primeiro parágrafo, foi um pouco minucioso, pretendo não ser tão detalhista na minha apresentação, para obedecer um certo tempo. E aí ele começa a falar que o homem em sociedade reage de duas formas opostas. A primeira forma que seria através do egoísmo ou o desejo de se satisfazer a expensa dos outros, então seria uma forma de tal utilizando os outros para benefício próprio. E a segunda opção, que na verdade, na realidade, esse desejo de sociabilidade, esse desejo de cooperar com os outros, de manter relações recíprocas, de boa vontade e de amizade com eles. E aí ele coloca um outro aspecto, ou de se subordinar a eles. E aí ele diz que essas duas qualidades de ação vão estar presentes na sociedade. Ou pessoas que vão usar outras para benefício próprio de forma egoística, e outras, evidentemente, grupos de pessoas que vão, evidentemente, cooperar uns com os outros. Só que aí ele faz também uma outra afirmação taxativa, bastante interessante, que ele diz que nenhuma sociedade pode existir se não houver o desejo de cooperação e uma boa vontade mútua. Acho interessantíssimo esse trecho. Já estou finalizando essa parte da página 2127. Então, ele entra como um aspecto que depois muitos filósofos e principalmente cientistas sociais, sociólogos, vão falar da ideia de solidariedade. Vocês que tiveram aulas de sociologia, não sou de sociologia, devem se lembrar até do próprio Durkheim em relação a isso. E aí ele coloca um aspecto interessante, que vai existir um grupo controlador que vai controlar, evidentemente, os indivíduos e que vai agir em nome da sociedade. é interessante que ele começa a falar na página 128 que esse ato de pertencer à maioria das sociedades é um ato voluntário. Só que ele fala que na peculiaridade da sociedade política e no mundo moderno assume a forma de Estado, que esse ato de pertencer também será de forma compulsória. Ainda na página 128, ele diz que vai haver a questão da coerção, que vai fazer os governantes controlar os governantes e vão explorar esses governantes para benefício próprio. Ele cita o professor Lasky, que todo o Estado é construído sobre a consciência dos homens. Ele diz que a guerra parece ser a principal força na criação do Estado, ainda citando o professor Lasky, e que os governos também vão surgir, como ele cita Tom Paine em The Rights of Man ao confrontar a Burke, com o dilema que os governos surgem do povo ou sobre o povo, e a resposta é ambas as coisas. Então, é interessante que ele comece a produzir aqui no seu texto certos, vamos dizer, binômenos, coerção e consciência, inimizade e boa vontade, autoafirmação e autossubordinação, que vão, perfeito, isso mesmo, que vão estar presentes em toda a sociedade política. Ele volta àquele aspecto que tem sido talvez um dos grandes focos desse livro 20 Anos de Crise, que é a ideia de utopia e realidade. E aí ele vai trabalhando, evidentemente, também esses binômenos. Vamos para a página 129, ele cita também um dos fundadores dos Estados Unidos, o Hamilton, que vai representar a força, a riqueza e o poder. Ele cita Thomas Jefferson, do sonho americano, que tanto o poder quanto o sonho eram ingredientes necessários. Já admito para vocês que vou usar essa frase para o meu próximo texto, tanto do Jefferson como do Hamilton. Eu adorei. E aí ele começa a falar que o tópico sonha ser possível eliminar a autoafirmação da política e que vai basear um sistema político unicamente na moral. E aí ele também sinta o realista que crê que o altruísmo seja uma ilusão. que toda ação política é baseada no interesse próprio. Muito interessante que já na página 129 ele cita uma passagem que depois a própria Hannah Arendt vai usar muito essas ideias do homo político, que só visa o poder é um mito tão irreal quanto o homo econômico que só visa o lucro. Ele diz que, então, há mais 50 tons de cinza, que o homo político não só deseja ter o poder e que o homo econômico não visa só o lucro. Na verdade, é uma gama de aspectos. Na página 130, ele diz que a ação política deve se basear numa coordenação de moral e poder. E aí ele começa a fazer uma série de... apresenta uma série de situações históricas. Ele cita o destino da China, que ele fala que a China no século XIX era um exemplo de um país que se contentava, que se contente de crer na superioridade moral de socialização e a desprezar os caminhos do poder. Ele cita o governo liberal da Grã-Bretanha, que sofreu quase um desastre na primavera de 1914. E aí ele cita a emblemática situação com a Irlanda. Ele cita também a República de Weimar. Interessante, né, pessoal? Porque, vamos lembrar que o livro é escrito em 1989, então ele acompanhou toda a ruína da República de Weimar mas na Alemanha, né? E aí ele diz um aspecto que eu acho que é primordial, né, Miguel, Júlia, Giovanni e Nicolas, que a República de Weimar não contava com apoio militar efetivo, né? E ao não contar com esse apoio militar efetivo, não tinha como deter possíveis ameaças à democracia, à democracia alemã nesse período, meus caros. Já vou acelerando aqui, Nicolas. É interessante que na página 131 ele vai falando sobre força e autoridade moral. Ele cita duas situações, né? Três situações, três escolas, né? A primeira escola é a doutrina da não resistência, né? Que é um homem que reconhece a existência do poder político como mal, mas acha que o uso da força política para resistir à força é o mal maior. E aí cita dois emblemáticos personagens históricos, Gandhi e Jesus. É a ideia do pacifismo que seria uma forma de boicote à política. Ele vai para a segunda forma de antítese entre política e moral, que é o anarquismo, né? E a terceira escola de pensamento que parte da premissa de antítese fundamental entre moral e política, né? Que chega a uma conclusão totalmente diferente, que seriam duas coisas completamente diferentes e desconexas, né? E aí até ele cita a passagem famosa, a passagem de Jesus, onde ele diz que dará a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então, haveria ali uma desvinculação do que é moral e do que é política, né? Vou acelerar... Ah, vou terminar. só posso terminar aqui, na página 173, então, a penúltima página, ele fala sobre que males políticos sociais são um produto necessário da natureza, pecador do homem, então tem um aspecto aqui meio teológico, né? E que o esforço humano para erradicá-los é, portanto, fútil e a doutrina de que a moral cristã nada tem a ver com a política é vigorosamente sustentada pelo regime nazista. Interessante essa parte aqui, pessoal. E aí ele termina, então, o capítulo, esse capítulo na página 134, e aí eu destaco aqui para vocês uma frase de Niedu, que a política será até o fim da história uma área onde a consciência e a força se encontram onde os fatores éticos e coercitivos da vida humana se interpenetrarão e criarão tentativamente seus arranjos difíceis. E aí ele diz que permanecerão difíceis e tentativos, né? E que esse arranjo baseado no compromisso que ambos sejam levados em conta. E aí termina, então, o capítulo dizendo que na política internacional esses dois fatores primordiais sempre estarão presentes, poder e moral. E aí só uma frase que eu escrevi aqui do lado, eu só coloquei assim, a política será até o fim da história uma área onde a consciência e a força se encontram. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, foi uma apresentação mais detalhista, leando por página, por página, espero que tenha sido satisfatório, tá? Obrigado. Vamos lá, Nicolas, por favor, é contigo agora. Então, no capítulo 8, o poder na política internacional, ele vai começar falando justamente que a política, ela não se trata, então, de uma questão de arranjo administrativo, por exemplo, né? Quando a gente está falando de política sem mencionar justamente um conflito, né? De interesses, de vontades, você está falando, então, de administração. E isso, inclusive, é uma coisa, um comentário à parte, que no Império, os nossos estadistas já sabiam, né? O Visconde do Uruguai justamente focava direito administrativo e tudo mais para estabelecer uma unidade nacional em que não haveria necessariamente esse conflito acerca dessa disputa central que foi a questão da sensualização ou descentralização no século XIX. Então, é uma conexão curiosa entre o que o Car está falando e que um século antes dele escrever já estava sendo posto em prática, né? Então, quando não tem conflito, existe a administração, existe o reino da técnica, né? Então, muitas acusações, inclusive, aos liberais de serem apolíticos parte justamente disso, focarem geralmente numa tecnocracia, né? Em vez da questão política do combate, isso me ajuda, inclusive, a entender os discursos políticos contemporâneos. Então, o assunto político é sempre uma questão de conflito, né? É uma questão, inclusive, esquineriana, digamos assim, se for partir dessa metodologia, tem que partir para os conflitos. E é essa perspectiva de política de que o Car vai partir. Ele vai, inclusive, fazer as críticas ao liberalismo, como eu mencionei nisso, né? De que, no liberalismo muito cientista, tu tinha essa separação entre, de um lado, o mundo político, O mundo público, essa separação burguesa realmente forte entre o que é privado e público, anglo-saxã, né? Melhor dizendo, né? E, de outra maneira, o que, na verdade, seria a conta parte disso na realidade, que as coisas não estão separadas, estão realmente unidas, no fim das contas, né? Ele vai falar, justamente, que, depois da Primeira Guerra, essa coisa que estava, essas concepções que estavam presas a esse mundo, geralmente, anglo-saxão, mais ou menos francês, a partir das conhecidas diferenças, por exemplo, do liberalismo francês para o anglo-americano, depois da Primeira Guerra, e vocês sabem, o Woodrow Wilson é o alvo preferido do cara aqui, isso se alastrou, né? Então, tu vai ter essa, não no sentido marxista, mas tu vai ter esse mascaramento da realidade, essa separação forte entre a política e a questão administrativa e tudo mais, tecnocrata, vai ter isso espalhado, né? E ele vai dizer que o fraco sempre for desconsiderado, ele vai citar, inclusive, é curioso a frequência com que ele cita, por exemplo, Hitler e Stalin, né? Ele não tem medo de usar essas figuras, as opiniões que eles tinham, e é uma coisa que tu vê muito pouco hoje em dia, né? Ele vai, eu fui fazendo as anotações no próprio livro, então, tipo, vou lendo as coisas que eu fui anotando. Ele vai falar sobre a Liga das Nações, né? Em que a igualdade formal, ela não tornou o poder real menos decisivo, né? Então, é outra crítica ao idealismo daquela época de que os conflitos de poder, eles não podem, eles podem até ser mascarados, mas eles não são extintos por esse mascaramento, né? Não é uma construção jurídica formal que vai esconder isso, né? Então, ele vai citar, ele vai usar vários exemplos históricos aqui, um deles é o caso da França e do Reino Unido contra a Itália, né? Inclusive, uma das razões pelas quais a Itália se aliou a Hitler não foi nem sequer pelos motivos ideológicos, foi justamente pelos motivos geopolíticos, né? O Mussolini, inicialmente, ele não tinha simpatia pelo Hitler, mas tanto a França quanto o Reino Unido, eles pressionaram tanto a Itália, né? Pela questão principalmente colonial que o Mussolini firmou esse pacto com Hitler, né? Principalmente também pela questão da Áustria e a Alemanha. Então, ele vai abordar isso, ele vai abordar a questão de que o grande sempre vai ter mais poder e, portanto, ele vai influenciar os menores, ele vai citar isso o padrão ouro, né? Quando a Inglaterra abandonou o padrão ouro, consequentemente, os países menores que estavam nessa esfera da influência britânica, eles abandonaram o padrão ouro também, ele vai citar também o caso da França, da Alemanha, né? Então, o forte, a realidade do poder, o que ele está tentando dizer é que a realidade do poder ela pode ser mascarada, ela pode ser, pode se construir doutrinas políticas para mascarar ela, mas ela sempre vai ser uma realidade, ela sempre vai ser praticada, né? Ele vai falar também que a busca por segurança, por exemplo, não implica, das potências saciadas, não implica o domínio da moral, o embate é sempre de poder. então, quando se acusa, por exemplo, uma potência de estar sendo, de buscar poder, de ser agressiva, não é que as potências que não estão supostamente buscando poder, elas não queiram o poder ou elas sejam altruístas, é porque elas já têm o poder, então, para elas, elas são potências saciadas, elas não precisam dessa expansão de poder do que para as potências não saciadas, para as potências menores, já não é uma realidade, elas não podem se considerar saciadas, e esse capítulo ele tem muitas das premissas que vai fundamentar, na verdade, não é nem que vai fundamentar, é que vão continuar na tradição realista posterior das RI, esse capítulo é realmente um resumo, assim, Merchheimer, Waltz, todos eles, todos os ramos do realismo, então, ele vai dizer que esse mascaramento da busca por segurança é realmente um mascaramento de manutenção do próprio poder impedir que as outras potências, as potências menores que querem, desejam esse poder, elas o consigam de fato, né, ele vai usar como um exemplo histórico o tratado de Locarno, né, foi a questão da fronteira ocidental alemã com a França, né, e, enfim, ele vai fazer todo um trabalho ali de como que havia um jogo de interesse entre França, Alemanha, Reino Unido e tudo mais, e que foi justamente esse medo mútuo que gerou essa atmosfera do tratado. Então, esse tratado, a construção formal disso, não foi uma coisa utópica, né, foi realmente construído em base nesse medo do poder. Ele vai dizer que o tratado de Locarno era uma expressão da política de poder num período e local particulares. Então, ele está criticando com isso a questão de que construiu um tratado, um objeto jurídico que serviu, digamos assim, de modelo geral, mas ele não poderia servir de modelo geral porque ele estava sendo construído, na verdade, em uma situação específica. Ele foi, digamos assim, uma construção jurídica ad hoc, né, não foi uma coisa com base em princípios filosóficos gerais, com base em premissas lógicas bem estabelecidas e que realmente seriam úteis para tais números de situações. Não, foi uma situação muito específica, de uma pós-guerra, entre uma Alemanha humilhada pela França, né, uma França que queria se garantir quando se fosse uma eventual remilitarização alemã e, portanto, havia suas razões bem estabelecidas ali, né. E uma reflexão que ele vai fazer depois, muito interessante, é a seguinte, que eu sublinhei, internacionalizar o governo em qualquer sentido real significa internacionalizar o poder e o governo internacional é, de fato, o governo pelo Estado que conta com o poder necessário para o propósito de governar. O que ele está falando aqui é que, por exemplo, hoje, eu vou explicar isso com base no cenário contemporâneo. Muito se ouve hoje, tanto no direito internacional, quanto na própria, nas cadeiras de política internacional e afins, nas teorias DRI contemporâneas, em governança global, em um fortalecimento de instituições internacionais como a ONU. Acontece que não existe essa, ou melhor, pode existir apenas como metáfora a questão de um poder internacional, né. Esse poder internacional, ele sempre vai ser conduzido por um, de acordo com o CAR, né, com a premissa estadocêntrica, vai ser sempre conduzido por uma potência, né, a potência que tem mais poder, os Estados Unidos, por exemplo, vai mais financiar a ONU, ele teria mais poder dentro da ONU, né. Então, mais ou menos, é essa lógica do CAR. Não existe poder internacional, existe, é claro, poder de proporções internacionais, legitimado, talvez, por um aparato jurídico formal, mas ele acaba, no final das contas, sempre sendo um poder localizado, né. O controle efetivo de todo o governo depende da fonte de seu poder, né, vai dizer o CAR. Ele vai citar, depois, a questão dos mandatos, mas isso é algo que já é meio anacrônico para a gente, porque os mandatos, eles eram a questão do controle jurídico formal das colônias naquela época, né, que eram chamados mandatos. Ele vai falar, então, inclusive, muito curioso quando eu cheguei aqui, né, a questão da Palestina, né, ele vai citar isso que é um caso do poder, uma lógica econômica para algo que, na verdade, se trata do poder real, né. Então, vai falar ele, a política na Palestina era dependente da quantidade de força militar que ali pudesse ser empregada e tinha, portanto, que ser determinada não pela comissão de mandatos, ou seja, de colônias, que não tinha força à sua disposição, ou seja, não tinha esse aparato político militar, né, não tinha soldados de fato, mas pelo governo britânico, que supria a força. Então, tu tem uma divisão internacional que não tem realmente o poder militar, mas tem o governo britânico que tem a força militar. Então, quem vocês acham que vai mandar, não é? Quem tem as armas ou quem não tem, né? Quem tem as armas? O governo britânico que daria as ordens. Né? Eu sublinhei outras partes também, mas se eu ficar citando o que eu sublinhei, a gente vai ficar, a gente vai ler o capítulo inteiro, né? Daí chega no fim dessa sessão, daí tem mais três sessões, que eu já vou explicar quais são, e ele vai falar que o poder, na verdade, ele é indivisível, ele é uno indivisível, né? Mas ele pode ser dividido analiticamente em três partes, não é? O poder militar, o poder econômico e o poder sobre a opinião. Apesar deles serem interdependentes porque o poder é uno e indivisível, né? Em sua essência, o poder é um todo indivisível, vai dizer ele. A primeira coisa que ele vai falar do poder militar, ele vai citar aquela coisa do Clausewitz, que a guerra não é nada mais do que a continuação das relações políticas por outros meios. E aqui ele vai citar o próprio, tanto o Lênin, na Internacional Comunista, e o Hitler, novamente, né? Então, ele realmente cita bastante essas figuras para ilustrar esses pontos, que é uma coisa curiosa, porque, como eu disse, parece que existe um pouco de medo, né? De citar essas figuras e tudo mais hoje em dia, ou na academia no geral, mas para ilustrar que eles concordavam com isso, né? Ele põe ali essas referências e ele vai dizer que toda grande civilização, ela sempre foi, ela sempre deteve a superioridade em poder militar, né? E, veja, isso é muito verdade. O Império Romano, por exemplo, ele não se construiu com base na diplomacia, ele se construiu com base na espada, né? A conquista da Ibéria, a conquista da Galia, enfim, a derrota de Cartago, por exemplo, tudo isso foram campanhas bélicas que, enfim, muito bem sucedidas. A expansão da Rússia foi com base na cavalaria, foi com base no conflito. A expansão, por exemplo, dos próprios Estados Unidos foi também, claro, foi bem mais complicado, né? Mas foi pela questão também bélica, foi na guerra contra os indígenas, a expansão ao oeste, né? Tudo isso foi realmente, foram expansões bélicas. A colonização brasileira, mais ou menos, nesse sentido também, teve muitos conflitos, né? Mas não foi essencialmente bélica. O senhor vai notar que eu estou mais freireano, né? Ultimamente, por causa justamente da leitura do freire e tudo mais. Então, tem essas nuances na colonização. Mas, esse é mais ou menos o recado que ele dá aqui, né? Então, ele vai abordar, né? Que a política externa, ela é justamente estratégia, ela não pode se divorciar da estratégia, porque o poder, né? Ele é realmente, não apenas um instrumento do Estado, mas ele vai dizer, e eu discordo dele nesse sentido, mas ele vai dizer que o poder, ele chega a ser um fim em si mesmo para o Estado, né? O poder, ele não pode ser apenas um meio para bem-estar, não pode ser apenas um meio para sobrevivência. O Estado, ele puxa bastante um pouco dessa adição da própria época, inclusive, né? O poder, ele, tu tem que adquirir o máximo possível dele a todo momento, né? Ele vai dizer, né, que, vou falar a frase que eu sublinhei dele, o poder militar sendo um elemento essencial na vida do Estado, torna-se não só um instrumento, mas um fim em si mesmo. Poucas dentre as guerras importantes dos últimos 100 anos parecem ter sido travadas com o objetivo deliberado e consciente de expandir o comércio ou o território. Lutam-se as guerras mais sérias para tornar o próprio país militarmente mais forte, ou com mais frequência para evitar que outro país se torne mais forte. Então, é um pouco também a interpretação que a história das RI tem, né? Então, quando a gente vê a política externa francesa, é mais ou menos essa linha que a gente interpreta eles, né? Desarmar qualquer capacidade da Alemanha se estabelecer como um país unificado, uma vez unificado, tentar isolar ela diplomaticamente, economicamente, tentar sabotar ela de todas as maneiras possíveis, né? Então, isso que o Karr está falando é também um critério muito forte nas RI de avaliação da história da política externa dos demais países, né? Então, partindo para a próxima página, né? Eu já estou nascendo em 47, esse capítulo é bem longuinho, então, acho que estou na metade. Ele vai dizer que o exercício do poder, não é? Parece gerar o apetite por mais poder. Então, de certa forma, mais ou menos isso está também nas doutrinas das teorias realistas contemporâneas, né? Então, um país que sempre busca sabotar o outro, que sempre busca espionagem militar, eu acho que a relação Estados Unidos e China, né? É uma coisa muito paradigmática para isso, sobretudo quando a gente compara o avanço tecnológico-militar da China em relação aos Estados Unidos, que na verdade muito do, enfim, da tecnologia militar, dos caças, a marinha, é realmente inspirada em uma pirataria industrial, Um velho industrial. Então, existe realmente essa questão de poder por mais poder, né? Existe mais apetite por poder. E ele vai falar, né? Que é provável por essa razão, porque o exercício do poder sempre parece gerar o apetite por mais poder e ele vai continuar. Não existe, como o doutor Niebuhr diz, nenhuma possibilidade de se traçar de uma linha precisa entre o desejo de viver e o desejo de poder. O nacionalismo, tendo atingido o seu primeiro objetivo sob a forma de unidade e independência nacional, se transforma quase automaticamente em imperialismo, né? Existe o professor, acho que é mais versado em Nietzsche do que eu, isso tem tons muito nietzschianos, né? Eu acho que é uma influência muito clara do Nietzsche no cara, apesar de eu não me lembrar dele citar o Nietzsche em nenhum momento, o senhor sabe se ele o cita, professor? Não, cita, mas tem sim um viés aí, uma verve nietzschiana, assim, não sei se ele não deixa isso aparente, né? Explícito, é implícito. Sim, fica muito implícito, né? Eu acho, enfim, não vou devagar muito, vou continuar na apresentação, a gente comenta mais depois, né? ele vai continuar naquela crítica, por exemplo, da segurança, dizendo que as justificativas da segurança logo se tornam justificativas da agressão, né? Então, a gente imagina, por exemplo, deixa eu pensar em um caso contemporâneo, o próprio ataque da Rússia à Ucrânia, sob a justificativa de que seria uma ameaça à Ucrânia entrar na OTAN, de que a Rússia está sendo ameaçada pela expansão da OTAN nos outros países, Sendo que não necessariamente isso teria a ver diretamente com a própria Rússia, mas é uma sensação de ameaça, então, essa justificativa de segurança se torna uma justificativa de agressão, né? Então, ele vai falar aqui, né? Que a ilimitação dos objetivos e meios da guerra leva à totalização da guerra, né? Então, é um pouco a questão de que a guerra hoje em dia é total, né? Quanto maiores os objetivos, mais ilimitados se tornam os meios, né? Para acabar com uma guerra, tu pode usar duas bombas nucleares em cidades que não são necessariamente militares, né? Que não são alvos militares necessariamente. Então, ele vai dizer, né? Que as ambições territoriais realmente parecem ser tanto o produto quanto a causa da guerra, né? Assim que ele termina essa sessão. Eu, particularmente, eu achei a... Eu achei boa essa sessão, né? Sobre o poder militar. Eu só... Eu acho que eu esperava mais do cara, né? Eu não sei, eu não lembrava direito do que ele falava sobre o poder militar e acho que na minha cabeça era mais grandioso. Mas no poder econômico, né? Ele vai falar, ele vai... É uma das críticas mais fortes dele, né? A questão de que a economia sempre esteve a serviço da guerra, né? A economia sempre foi ligada com a política, por exemplo. Mas os liberais, eles meio que... Meilão, né? Eles fizeram essa separação bruta entre de um lado. Isso tem a política, do outro lado a economia, que está em consonância com a divisão mais radicalizada em algumas doutrinas, uma divisão do público de um lado e do privado no outro, que não se conversariam necessariamente. E ele vai dizer, né? Que o príncipe mais rico ou a cidade-estado mais rica podiam alugar os serviços do maior e mais eficiente exército de mercenários e todo o governo era, por isso, compelido a seguir uma política voltada à aquisição de riqueza. Ele fala isso no contexto da simbiose, né? da economia com a guerra, né? Com o poderio militar. E a gente pode lembrar com isso que a França, por exemplo, até ela ter realmente o exército próprio nacional unificado, ela dependia da Suíça para ter o seu exército, né? Então, o que ele está falando aqui não é uma coisa, digamos assim, das sociedades políticas medievais, por exemplo, dos feudos, dos impérios. É uma coisa que até a Idade Moderna ainda existia, né? por mais que a gente tenha, por exemplo, a classificação dos Estados Modernos como essa unidade territorial com exércitos profissionais, até isso ser amplamente concretizado, isso demorou, né? E mesmo hoje ainda há o uso de mercenários. Então, a América, por exemplo, é um país que usa muitos mercenários, exércitos privados, né? De certa forma, o grupo Wagner também não deixa de ser um grupo mercenário, apesar das suas conexões mais fortes com o poder público. Enfim, ele vai continuar abordando a questão da ligação entre a economia e a guerra, né? Ah, eu anotei aqui que realmente um exemplo, né? A questão do complexo industrial bélico americano e o parque industrial soviético. Uma coisa que eu me lembrei do parque industrial soviético é que um dia tu tinha, por exemplo, fábrica de extrator. No outro dia, as fábricas de extratores estavam fabricando tanques na base da canetada. Então, foi uma conversão realmente muito violenta. Foi uma ordem de pôr realmente todo o aparato militar, econômico, aliás, a produção industrial a serviço da guerra, né? O que conversa com a questão da ilimitação dos meios, né? da economia que está mesclada com a política a serviço da guerra, a indivisibilidade do poder. Agora ele vai abordar um pouco mais a separação entre economia e política e criticar justamente o liberalismo que teria feito esse divórcio quando, na verdade, a realidade é o oposto, né? Eu não vou me alongar muito nessa crítica porque eu acho que nos outros capítulos ele já abordou bastante e fica meio repetitivo, né? O que basta dizer é que realmente ele entende que são coisas opostas, né? Uma ideologia que mascara realmente a realidade. Ele vai a uma conclusão que ele tira que eu sublinhei eu vou citar ele, né? Que o século XIX embora parecendo retirar a economia da esfera política forjou, de fato, armas econômicas de força nunca vista para uso dos interesses da política nacional, né? Então, ao mesmo tempo que tu tinha essa separação tu tinha o fortalecimento do controle acerca da economia, né? Isso conversa, aliás com a tese do Bertrand de Juvenal, né? O livro dele O Poder de que o poder sempre tende a crescer, né? Ele vai fazer um estudo por exemplo de que mesmo numa monarquia absolutista o rei tinha que de vila em vila pedir, né? Não era nem sequer do ordenar ele tinha que pedir para que as pessoas se alistassem ao exército para que se juntassem ao exército para então lutar e a capacidade de arregimentação que tinha o rei pedindo de vila em vila era relativamente baixa, né? Hoje em dia tu tem a questão do próprio alistamento militar obrigatório, né? Então se tu não for se alistar obrigatoriamente tu é penalizado tu tem direitos políticos suspensos, né? Tu tem a criação naquela época absolutista de impostos justamente para questão militar então tu vai ter passo a passo esse crescimento do poder político na própria sociedade justamente afins de fortalecimento militar, né? O que mais tem? Ah, é ele vai falar que houve esse crescimento da influência do aparato político na economia no século XIX apesar da doutrina ser realmente a oposta e que depois da primeira guerra tu vai ter realmente a formulação dessa economia planejada então uma economia que realmente está sendo manejada por burocratas e acho que o maior produto disso não apenas produto disso mas que vai depois potencializar isso hipertrofiar essa característica é o próprio Keynes, né? O Keynes ele era um burocrata ele esteve presente nas negociações de paz da primeira guerra e enfim ele era um economista e tudo mais e ele apesar do Keynes não ser o keynesianismo é o keynesianismo que vai realmente fortalecer essa questão de uma economia planejada voltada mais ao bem-estar e tudo mais então acho que um produto da primeira guerra é realmente esse que vai dizer o Carr que a economia retorna como parte da política posteriormente inclusive ele vai dizer que ele advoga pela volta do conceito da economia política que o conceito da economia política define muito melhor o objeto que está sendo estudado do que só a economia como se as leis microeconômicas por exemplo elas não poderiam enfim totalizar a explicação sobre esse fenômeno daí tem a subsessão das falácias da separação entre economia e política e ele vai focar sobretudo na questão dos problemas econômicos eles teriam causa a política ou também a economia então ele vai citar a questão do problema das matérias-primas que foi enfim a busca por esses mercados que se essa busca por matérias-primas era política ou econômica era para tirar a matéria-prima dos outros potências então nós queremos colônias porque nós realmente precisamos dessas matérias-primas ou dessas obras-primas ou dessa mão de obra ou porque a gente não quer que a Alemanha tenha colônias também ou porque a gente quer restringir ao máximo que potências potenciais que nos ameaçam elas tenham acesso a tudo isso eu não me lembro realmente qual o autor mas existe realmente um questionamento do peso da busca colonial para a explosão da primeira guerra foi realmente a busca colonial tão importante assim para explicar o início da primeira guerra ou existem motivos outros existem motivos mais profundos esse é um questionamento ele vai falar também a questão da hostilidade em relação aos judeus novamente a questão da palestina falando acerca disso eu vou citar integral o que ele fala onde começa aqui que ele fala confusão similar foi causada pela declaração do governo britânico em 1922 102 anos atrás de que a taxa de imigração judaica na palestina seria determinada pela capacidade econômica do país suplementada em 1931 pelo posterior comunicado de que as considerações relevantes quanto aos limites da capacidade de absorção são puramente econômicas o governo britânico cria realmente que a realidade refletiria as leis microeconômicas mas continuou o cara foi somente em 1937 que a comissão real descobriu que uma vez que os árabes são hostis à imigração judaica o fator da hostilidade entre os dois povos assume imediatamente importância econômica então as leis da microeconomia não são as únicas determinantes econômicas como se poderia esperar essa questão política a questão da hostilidade entre os árabes em relação aos judeus era muito pesava bastante então esse é um dos problemas que ele vai falar ele vai dizer que vai concluir essa questão tentativas de resolver problemas internacionais através da aplicação de princípios econômicos divorciados da política estão fadadas à esterilidade então ele está complementando o que ele vai dizer antes o melhor conceito para explicar esse fenômeno é economia política não se pode analisar separadamente ele vai usar outros exemplos também ele vai falar da questão das sanções que não importa realmente essa questão das sanções se tu não tem uma ameaça de guerra se tu não tem uma pressão militar ele vai citar aqui se eu não me engano o Lord Baldwin ele vai citar ele vai dizer o seguinte uma das muitas conclusões a que cheguei diz esse Lord Baldwin é a de que não há sanções que funcionem que não signifiquem guerra o único lema é tudo ou nada e concluiu o poder econômico é impotente se a mão armada não estiver pronta para sustentá-lo o poder é indivisível e as armas militares e econômicas são meramente diferentes instrumentos do poder então novamente ele vai buscar confirmar a afirmação dele antes de que o poder é interdependente e indivisível pode até dividir ele nessas nessas categorias mas no final ele é um ele vai fazer uma reflexão depois dos canhões ou das manteigas ele vai dizer a questão nunca assume a forma você prefere canhões ou manteiga pois todos exceto um punhado de pacifistas nos países anglo-saxões que herdaram uma longa tradição de segurança não desafiada uma crítica ao Joe Wilson concordam que em caso de necessidade as armas devem vir antes da manteiga então novamente uma crítica realista ao idealismo aqui ele vai concluindo essa 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 subseção ele vai dizer contraste não é entre força e bem-estar e ainda menos entre política e economia mas entre diferentes graus de poder na busca do poder instrumentos militares e econômicos serão ambos utilizados e ele vai dizer que quando se fala de economia um dos objetivos é a questão da autarquia então por ele econômico ele é colocado a serviço da política nacional e ele tem objetivos o primeiro é a questão da autarquia e o segundo da influência autarquia no sentido de que o país ele se torna autossuficiente economicamente então um país que não dependa de outros para a própria existência econômica e a segunda é a questão da influência econômica também ele vai que ele vai próximo da autarquia a questão de que os liberais defendem por exemplo a questão da interdependência que levaria o aumento de produtividade de bens de consumo e tudo mais ele vai falar sobre isso e dizer que os países se tornaram menos autossuficientes e a elevação no nível de vida foi baseada em parte no intercâmbio internacional de produtos especializados mas esse isso se tornou possível a partir do grande avanço nos transportes e o Robsbaw ele vai falar isso já no início do acho que a era das revoluções se eu não me engano um dos primeiros capítulos em que ele vai falar por exemplo que o transporte por navio tornava por exemplo ir de Londres a América muito mais rápido do que tu ir da Itália a Áustria por exemplo pela estrada sabe então essa via de transporte tornava tudo muito mais rápido entre os países mas enfim dentro dos países era muito difícil então essa questão de troca entre os países se tornou realmente vital por avanço da economia produtividade e tudo mais e continua o CAR da que a produção em massa e a concentração da produção são um resultado desse avanço da produção do suporte pela primeira vez na história diz o CAR pode ser possível e mesmo desejável do ponto de vista do custo plantar todo o trigo a ser consumido no Canadá produzir toda a lã na Austrália fabricar todos os automóveis em Detroit e todo o tecido de algodão na Inglaterra ou Japão então ele está dizendo aqui que segundo uma economia liberal da doutrina liberal que não leva em conta o poder esse mundo utópico ele seria perfeitamente possível né tu pode realmente fazer uma divisão internacional que ela vai funcionar sem nenhum defeito sem nenhuma sem nenhum conflito ele vai falar por exemplo da produção de carros em Detroit porque era o centro automobilístico mundial naquela época né o algodão na Inglaterra pela mesma razão enfim tu vai ter que essa como a gente já viu em economia né essa especialização da produção era muito cara aos liberais ainda é e portanto com a globalização tudo isso seria possível mas a autarquia não é dizer ele apenas uma necessidade social mas ainda um instrumento de poder político né é primeiramente uma forma de estar preparado para a guerra ou seja essa globalização essa divisão da produção internacional ela não está levando em conta o fator militar o fator do poder né então a autarquia ela é justamente essa tentativa de um estado de autonomizando a própria economia desculpa essas pausas longas é que eu estou realmente com uma dor de cabeça terrível da sinusite o professor já sabe daí vem essas ondas assim de dor mas eu continuo essa autarquia é uma forma de se proteger justamente em um caso de guerra então se a Inglaterra digamos em uma situação ficcional tivesse uma grande interdependência econômica com a Alemanha isso naquela época acontece que no momento exato em que implodisse uma guerra na Europa tu teria uma crise econômica de grandes proporções a Inglaterra não conseguiria produzir todo o material da guerra necessário porque lhe faltariam recursos lhe faltaria maquinário talvez tu teria realmente dificuldades para lutar contra uma Alemanha fortemente industrializada então tu teria essas dificuldades a autarquia se tornava então uma necessidade de uma potência de primeira ordem por isso também a questão da protecionismo e tudo mais ele vai fazer isso que a gente já viu em EPI ele vai trazer as opiniões do Hamilton do List de que tu precisa desenvolver um parque industrial nacional que te torne autossuficiente ele vai fazer uma citação do Hamilton do Hamilton inclusive para dar uma pronúncia eu vou ler só o início porque é o mais vital não só a riqueza mas a independência e segurança de um país parecem estar materialmente ligadas à prosperidade das manufaturas toda a nação com uma visão desses grandes objetivos deve empenhar-se para possuir dentro dela todos os elementos indispensáveis ao suprimento nacional então é essa a ideia de que o país ele precisa ser independente precisa fazer as manufaturas ou na época do CAR as indústrias ele vai trazer o List que defendia a mesma coisa para a Alemanha então tu vai ter realmente esse pensamento nacionalista na economia bem forte aqui ele vai citar o caso da Bira-Bretanha que tinha uma autarquia industrial mas não de matérias-primas ele vai fazendo uma crítica sempre ao século XIX ele vai dizer a atual opinião de que os governantes do século XIX não estavam atentos para o fato de ser a autarquia ou algum substitutivo adequado politicamente desejável não é confirmada pelos fatos então ele está sempre criticando os idealistas da época dele que viam esse laissez-faire que viam a interdependência econômica como um fim último assim na política internacional sendo que não ele vai sempre mostrar que o caso sempre foi justamente o contrário ele vai citar por exemplo usando casos da própria Itália ele vai citar a questão um dos bloqueios econômicos que tornavam a autarquia cada vez mais um instrumento necessário a se buscar vai falar do caso do Mussolini que a Itália ela sofreu muitos embarcos econômicos sanções ameaças isso levou cada vez mais a isolamento da Itália e o Mussolini perseguiu uma independência econômica ele vai citar o Mussolini que diz assim 18 de novembro de 1965 marca o ponto de partida de um novo capítulo da história italiana disse Mussolini à Assembleia Corporativa Nacional em 23 de março de 1966 a nova fase da história italiana será determinada por este postulado assegurar dentro do mais breve tempo possível a maior taxa possível de independência econômica então fica uma coisa engraçada porque será o cara fascista porque ele está mostrando que mesmo Mussolini estava consciente dessa necessidade de independência econômica claro que não ele está apenas mostrando que uma postura realista independentemente se ela está sendo adotada por uma democracia liberal pelo regime fascista italiano pelo regime estalinista soviético essa medida nacionalista econômica ela está respondendo a certa realidade da política internacional ele vai falar ele vai ter 20 horas e 25 minutos perdão professor perdão ah eu vou então vou só falar dos pontos principais então fala daquela parte ali que eu acho bastante interessante da propaganda que ali é a parte final que é muito legal é que ali realmente se estende na parte da economia né acho que é o preferido dele sim é um capítulo muito longo né um capítulo bastante longo e evidentemente você fez uma leitura atenta detalhista né mas vamos lá no poder sobre a opinião né ele vai falar que é a terceira forma de poder e ele vai dizer ele vai iniciar assim os reflões que cantam temos os navios temos os homens temos o dinheiro também diagnosticaram acuradamente os três elementos essenciais do poder político armamentos homens e poder econômico né mas não se estima o potencial humano pela mera contagem de cabeças né o sultão do Egito ou o imperador romano poderiam tratar seus súditos indefesos como animais selvagens contra os sentimentos e inclinações destes mas teriam pelo menos de tratar seus mamelucos ou guardas pretorianos como homens segundo suas opiniões então aqui a importância né de tu não ter necessariamente só uma massa mas de tu ter realmente de influência acerca da opinião dessa massa né pra que ela realmente possa vir até apoiar ou tu possa ter como ele vai citar o nome lucros ou guardas pretorianos uma determinada elite uma parcela dessa massa que seja firmemente fiel né é o que a gente chama hoje a questão da militância né então precisa ter essa massa que te dê um reforço na questão da militância do apoio político do apoio enfim incondicional ele vai dizer que a razão mais óbvia desse do crescimento da importância da opinião é o alargamento das bases da política o que ele tá dizendo com isso é basicamente o que diz também o Ortega e Gasset né tu tem essa explosão demográfica tu tem a explosão das massas a rebelião das massas e enfim elas tomam conta de quase tudo uma coisa interessante que me levou a essa conexão do car com o Ortega é por exemplo a importância do cinema do rádio né das produções culturais no geral que elas também se tornaram mais do que nunca essa esse importante veículo de informação política também né então tu não tem apenas ali uma produção cultural inocente mas tu tem também produções culturais voltadas à política né cada vez mais voltadas a essa informação às massas que tá usando elas como uma competição né uma área a ser competida politicamente uma coisa que eu nossa eu briguei bastante com o cara né quando eu li é a questão da que ele diz que há certa dose de razão na observação de um historiador recente de que a igreja medieval teria sido o primeiro estado totalitário da história né ele vai dizer isso porque a igreja enfim a questão de que a igreja católica ela teria mantido ela teria difundido certas opiniões e estipado outras não é criada a censura a primeira organização da propaganda só que pra igreja católica ser um um regime totalitário mas olha ela não tinha nem vontade mas ao menos que tivesse ela precisaria de muita muita coisa viu porque mesmo o papa mais poderoso da idade média ele nunca poderia ser um olha poderia até ser um monarca absolutista onde ele estivesse mas aí seria impossível pra ele praticar de fato um poder absoluto ou pra qualquer rei absolutista da época imagina mais um poder totalitário né eu acho que o cara realmente sofreu de um anacronismo sério aqui mas uma coisa interessante que ele vai falar é que a política contemporânea é dependente da opinião de grandes massas de pessoas mais ou menos politicamente conscientes dentro das quais as que mais se manifestam as mais influentes e as mais acessíveis à propaganda são as que vivem nas grandes cidades ou em torno delas então a gente pensa pessoal por que que são paulo por exemplo é tão importante né por que que a propaganda lá foi tão pesada por que que surgiu um pablo marçal por exemplo né como é que ele angariou milhões de observadores e tudo mais qual é o peso disso inclusive na política nacional né é porque é a capacidade de manipulação da opinião das massas né então se naquela época com rádio eu não sei se não tinha televisão ainda naquela época ou não tinha televisão ainda naquela época mas tu pensa o rádio que já era uma tecnologia de comunicação absurda só aquilo já fez a dinâmica da política tanto nacional quanto internacional mudar muito né tanto que a causa uma das causas da uma das justificativas superficiais da declaração da guerra da Alemanha à Polônia foi a uma questão de rádio polonesa né não me lembro ainda não me lembro dos detalhes mas foi algo nesse sentido então tu tem aí que só essa mudança só essa mudança técnica já gerou um avalanche de mudança política então tu imagina hoje em dia com o celular com a internet né isso realmente é uma uma questão da opinião do poder da opinião uma mudança muito grande concluindo Nicolas meu querido Oi concluindo vamos lá concluindo acho que esse era realmente essencial ele vai falar da educação né essa parte acho que tem mais para falar mas é que daí eu ia realmente me alongar acho que esse é o essencial ele vai falar que a educação popular universal o mais antigo desses instrumentos ou seja instrumento de alcance eficiência do poder da propaganda é a educação popular universal o estado que oferece a educação necessariamente determina seu conteúdo então a gente pode pensar por exemplo nenhum estado nacional vai deixar que a educação pública universal oferecida por ele a população fale mal dele né então tu não tem uma educação pública que diga o estado brasileiro deve acabar né a política brasileira é intrinsecamente mal ou etc ou tu não vai ver uma escola nem na Rússia nem nos Estados Unidos nem na China dizendo não nosso país é imperialista nosso país é mal nosso país cometeu atrocidades no passado nenhum deles vai fazer isso né eles podem fazer uns em relação aos outros né mas em relação a si mesmos jamais né então acho que essa fica mais a reflexão né dessa parte que é realmente muito interessante aí acho que vou encerrar teria bem mais coisa para falar mas acho que isso já muito bom excelente leitura muito atenta né detalhista demais achei bem legal né mas o tempo né meu querido para concluir agradeço ao Nicolas pela apresentação belíssima apresentação muito atenta muito examinou praticamente todos os aspectos ali da parte econômica meus parabéns Miguel Júlia Giovanna uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês semana que vem dia 20 é filiado nacional podemos fazer o grupo mesmo assim vocês vão estar com compromissos na agenda de vocês pode ser Júlia tranquilo também tá por mim é super tranquilo também tranquilo também Miguel não respondeu vamos dividir aqui então meninas o capítulo 9 chama moral na política internacional quem quer ficar Júlia ou Giovanna eu tinha interesse no capítulo sobre direito tá então vou colocar você aqui Júlia Júlia capítulo 10 os fundamentos do direito então Giovanna infelizmente ou felizmente você viu o capítulo 9 muito bom capítulo 9 então com a Giovanna capítulo 10 os fundamentos do direito a Júlia e temos aqui o capítulo 11 a inviolabilidade dos tratados Miguel tá por aí ele não tá oi Miguel eu estava falando ali pelo chat mas acho que o senhor não viu ah perfeito acabei de ver aqui desculpe desculpe eu queria o 13 mas pode ser tá o capítulo 11 então fica contigo Miguel você queria o 13 Giovanna pode ser mudança pacífica me apresenta aqui de novo a Giovanna capítulo 13 lembrando que o Nicolas quer o capítulo 14 né Nicolas as perspectivas de uma ordem internacional e aí pra matar e o 12 quem quer ficar o 12 chama a solução judiciária dos litígios internacionais então eu fico com o capítulo 12 tá bom senta então pessoal definido tudo pra semana que vem dia 20 não se esqueçam já fui fazer o convite hoje pra vocês não se esquecerem então vamos lá reforçando capítulo 9 a moral na política internacional Giovanna capítulo 10 fundamentos do direito a Júlia e o capítulo 11 a violabilidade dos tratados o Miguel capítulo 12 a solução judiciária dos litígios internacionais comigo capítulo 13 mudança pacífica com a Giovanna e por fim né Nicolas muito bem capítulo 14 e as perspectivas de uma ordem internacional e aí a gente vai concluir o Hidroir Halicam 20 anos de crise nesse ano 2024 e depois eu já vou mandar uma lista ali do que a gente pode projetar pra 2025 eu espero que vocês continuem com esse projeto essa leitura de fazer aqui as leituras dos nossos debates né as nossas discussões que eu acho que são muito ricas né tá bom então pessoal vou encerrar aqui a gravação desejo uma boa noite pra vocês Nicolas parabéns e melhores da sinusite tá bom meu querido a gente se vê na semana que vem né nas disciplinas e os demais reencontramos em histórias da RIA só em dezembro e no Guilhau na segunda-feira em noções sobre o estudo da guerra obrigado pessoal uma boa noite pra vocês bom descanso e um bom feriado e também um bom final de semana obrigado hein pessoal valeu tchau tchau boa noite pessoal valeu pessoal obrigado hein tchau